Estou aqui para defender essas árvores que ainda dão oxigênio para nós, limpo. Como eu defendo a vida do meu povo, que são originários desse país, mas só fomos roubados, 500 e poucos anos fomos roubados. Se caso tirar esse espaço de nós, eu sairei no caixão. Daí, mais um sangue indígena vai na mão de quem se diz defende a vida, de quem se diz defende o direito. Mas apenas estamos lutando para bem viver do nosso povo indígena, no nosso território. As mulheres que estão buscando, a mulher e a vó que estão buscando, as mães estão buscando. Aqui tem mulher grávida, tem nós da idade, tem criança, tem criança de colo. Já chega a violência. Nós queremos só espaço para moradia, espaço para plantar o que a gente come, para proteger também as árvores que estão aqui, proteger a água que está aqui nascendo na terra. Será que, no futuro, nós não vamos precisar dessas águas nascentes? Então, eu apelo para a senhora, a excelentíssima, a juiz, ver nesse lado, lado de vida, direito de viver, direito de nós estar nesse morro, no pé do morro, e proteger. Democrats, equality,의 vaga, je måsteụ preco a terra, ele não se faça o que está aqui, para Cá, 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 cá Cá, cá